A Humanidade Cresce A Humanidade Chora Pessoas Inocentes Razão da própria história O mundo não aguenta, o mundo não suspeita, o mundo não quer não A febre que aumenta, a febre que sustenta a fome do sertão O mundo não aguenta, o mundo não suspeita, o mundo não quer não A febre que aumenta, a febre que sustenta a fome do sertão O amor não mais existe O amor já se perdeu E o coração dos homens De ao mar já se esqueceu A guerra de pavio, a guerra de fuzil, a guerra no Brasil Fumaça é demais, fumaça esconde atrás O céu que se partiu A guerra de pavio, a guerra de fuzil, a guerra no Brasil Fumaça é demais, fumaça esconde atrás O céu que se partiu A guerra de pavio, a guerra de pavio, a guerra no Brasil A vida não é mais história de amor O tempo envelhece, o sol e o calor Saber que não se faz pergunta sem rancor Acorda e sai desse filme de terror Quantos Georgios de Domino Até a próxima Obrigado.